Fala pra gente. Do básico, Reninha. Reninha, eu vou te falar um negócio que eu acho muito poderoso. E as coisas mais poderosas são as coisas mais simples, né? Então, se você quer conseguir vender mais, você tem que entender, cara, de um jeito muito simples. Se estiver muito complicado, é porque você está inventando muita coisa. Esse é um negócio que eu já aprendi na vida. Simplicidade, então, é uma coisa já importantíssima. É, se não está simples o argumento, é porque provavelmente, puta, está uma bagunça ali ou a pessoa não sabe falar direito, sabe? Mas, ó, eu vou te falar um que eu acho muito poderoso. O que você acha que separa a pessoa que tem um problema e compra da pessoa que tem um problema e não compra? Mano, você sabe explicar bem o problema, né? Não pra ela, de um jeito que ela vai querer. Pois é, exatamente isso. A única coisa que separa é que a pessoa que compra, ela tem mais informação do que a que não compra. Ou seja, ela acredita em mais premissas que você traz junto com o teu produto, com o teu serviço e tudo mais, do que a outra. Sim. Entendeu? E aí, pô, o trabalho fundamental do marketing é você entender quais são essas premissas. O que eu tenho que fazer o meu público acreditar e se eles acreditarem nisso, eles precisam comprar de mim. Você tem que conseguir criar essas coisas na cabeça deles, né? É. E aí, pô, pra você conseguir saber o que você quer convencer os caras, você tem que ter o que você quer convencer os caras, tá ligado? Então, pô, vamos pegar um exemplo aqui. A Insider Store, né? A queridinha aqui do Gigacast, sempre vestindo aqui. E hoje, inclusive, foi um dia que a gente vem aqui no canal pra gente gravar os anúncios da Insider, né? Então, basicamente, a gente pega... E, pô, vocês já sabem, é corte falso mesmo, tá ligado? Então, tipo, a gente faz o roteiro do corte e a gente grava aqui fingindo que a gente tá conversando. Por quê? Pra gente fazer isso na naturalidade, fica uma bosta na maioria das vezes. Mais difícil, não é? É, porque, tipo, quando você vai fazer um anúncio, cara, você tem que ter uma estrutura certa, né? E você não vai conseguir acertar toda vez de primeira pra fazer um monte de anúncio, que é o que você tem que fazer pra conseguir ver quais são os argumentos que funcionam mais, tá ligado? Mas, bem, vamos pegar esse case aqui da Insider Store. Isso já é, inclusive, uma estratégia de distribuição, né? Se você parar pra pensar. Exato. Isso aí, até eu tô avançando. Tô colocando o cavalo na frente dos bois aqui, né? Porque a galera ouve isso, fala assim, Ah, então, o segredo é a gente botar 50 anúncios pra testar de uma vez. Calma, calabreso. Ô, CNPJ, tu vai com calma. Ô, CNPJ, tu fica tranquilo. Tu perguntas também.